Julerson Dias de Oliveira da Silva é um meia de 27 anos nascido em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Ele começou a jogar bola no Tupi de Juiz de Fora. Ainda na base, passou pelo Internacional, São José e Juventude, mas foi atuando pelo Tupinambás, também de Juiz de Fora, que ele se destacou na taça BH e chamou a atenção de um agente europeu. O resto é história e bota a história boa nisso.